Atenção! Chegou a melhor ação de liquida do sul do Brasil. Descontos de 20, 30 e até 50%. São seis dias com ofertas imbatíveis. E pagamento facilitado no cartão Quero Quero. Você não pode perder essa chance. Corra para a liquidação da virada Quero Quero. Nesse final de semana, reinaugura aqui em Tapes o motódromo Manuel Pérez. E eu estou aqui com a equipe Arrancador, em CCA, com a Yali e também com o Juninho, que fazem parte da presidência da equipe. E eu gostaria de saber, Yali, primeiro, como é que vai ser essa reinauguração e o início da Copa Costa Doce de Veloterra? Assim, Kevin, a gente batalhou bastante para conseguir reinaugurar a pista lá. Conversamos com o Bruno, fizemos uma parceria com ele, a gente assumiu a diretoria. Vamos estar reinaugurando a pista com o campeonato Costa Doce. Vai ser agora esse final de semana. A partir das sete da manhã às sete da noite. O pessoal quiser levar, quiser fazer churrasco, quiser levar a família para lá, pode ir. Tem Copa, vai ter almoço lá para vender, tudo na hora lá, tranquilo. E vocês já têm uma estimativa de quantas motos ou quantos inscritos tem para participar? Não temos ainda, mas assim, é um campeonato que é para a região toda. Então, vem pessoal de Pelotas, vem pessoal de Porto Alegre, vem pessoal de Xangri lá, vem pessoal lá de cima, vem de todo o Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma estimativa bem boa, que vai vir bastante público. A emoção está garantida? Está garantida, graças a Deus. Agora a gente está com uma pista tanto para Veloterra como para Arrancadão. Então, o troço agora está bem organizado. A pista ficou por um bom tempo desativada, né? Ela foi inaugurada há alguns anos e ficou um tempo desativada. E agora essa reinauguração, você acha que é importante para o incentivo do esporte aqui em TAPS? Ah, sim, sim. Ela ficou bastante tempo parada, foi desmanchada a pista. Nós tivemos que fazer toda a pista de novo, não tinha mais nada desenhado dela, foi feito todo o desenho. Foi feito um desenho novo ali, tiveram algumas alterações. Com certeza, para a TAPS, o pessoal do Veloterra está muito empolgado que a gente conseguiu reabrir a pista, por causa que não tinha mais esse esporte aqui. Então, agora o pessoal vai ter onde brincar, se divertir, competir, né? Então, o pessoal está bem empolgado mesmo. A TAPS sempre fez parte do calendário, fez por um bom tempo parte do calendário do automobilismo do Rio Grande do Sul, assim como do Veloterra. Será que essa pista dá um início para, de novo, a gente ter mais eventos ligados ao automobilismo e a esportes como esse? Olha, Kevin, creio eu que sim. A gente tem uma grande expectativa, né? Até porque essa pista, ela sempre foi considerada uma das melhores pistas do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma expectativa bem grande e por que não colocar os eventos no calendário também, né? Isso é... depois, conforme a gente for conversando, a gente pode ver com o pessoal do turismo, não tem o porquê não. Bom, e como é que vai ser o ingresso lá no evento, esse final de semana? O ingresso vai ser R$ 5,00 por pessoa, tá? Uma parte desse valor vai ser destinada ao pessoal do CAPS, que é o pessoal que vai estar na portaria. O restante do dinheiro vai ser para a manutenção da pista, para colocar óleo no caminhão, que tem que molhar durante o evento, tem que molhar a pista umas quantas vezes. Tem também os gastos com a copa, com a comida, então vai ser destinado ali para o local, né? Para a manutenção do local e uma parte para o pessoal do CAPS, que vai estar na entrada ali. Bom, e no sábado acontecem os treinos? Isso, no sábado o pessoal que quiser já vai vir gente, o pessoal que vem de longe já vem no sábado, para já conhecer a pista, fazer os treinos, acerto das motos. E quem quiser ir no sábado para lá já treinar, pode ir, no sábado não vai ser cobrada a entrada, né? Vai ser só no domingo, por causa do sábado é só os treinos. A não ser do pessoal que já vai para acampar, e sim, aí já vai pagar a entrada, já vai ficar garantido já para domingo. Bom, e o acampamento também vai poder acontecer lá, é isso? Sim, o pessoal que vem de fora já vão com barraca, já vão equipados para ficar acampado lá, para não precisar ter que ir só no domingo já em cima da hora, né? Então o pessoal já vai cedo para garantir o lugar lá. Bom, e a equipe Arrancadões S.A. também promove um arrancadão em homenagem ao Canjica. Juninho, como é que vai ser esse arrancadão? Bom, dia 15 de janeiro, que vai cair no domingo, a gente vai fazer um arrancadão em homenagem ao nosso amigo Jefferson, mais conhecido por Canjica, que tipo, ele era nosso amigo mesmo, né? E além de amigo, ele era colaborador junto com a equipe, sempre apoiando de um lado, do outro, quando não dava de um lado, ele já dava do outro. Vai iniciar às 10 da manhã, vai até às 6 da tarde, o pessoal que quiser fazer um churrasco, levar uma bebida para tomar, alguma coisa, vai ter serviço de copa também, né? Não vai haver premiação, tá? E é só o pessoal brincar lá, tipo, arranca aí, tipo, na brincadeira, entendeu? Como é que vai ser a entrada no parque? O valor será R$ 7,00, né? E é isso aí, para o pessoal poder brincar, vai vir o pessoal de... Tem pessoal que está certo de Porto Alegre, de Camacuã, que era um amigo dele, conhecido, né? E todo o pessoal de Tapes, né? Que conhecia ele, vamos dar uma força lá, né? E você pode participar desses eventos aqui em Tapes e também incentivar o esporte. Participe!